E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Let's Play do Final Fantasy VIII. No último vídeo nós saímos daquele tal mundo dos sonhos, e agora estamos aqui no trem pra ajudar aquele pessoal de Timber. Ganhamos a carta do Angelo, passamos a regra Open pra essa região, e agora vamos acordar a tal da princesa. Hum, parece que... Essa é a garota que o Squall dançou na festa do Cid. Se eu não me engano tem alguma revista por aqui. Bom, então essa é a Rinoa, certo? Tô com alguns slowdowns aí, acho que é por causa aqui do emulador, mas nada muito grave. E aí está o tal do Angelo, é o cachorro da Rinoa, certo? Bom, aí ela vai falar do Limit Break dela, porque os Limit Break dela usam o Angelo, certo? Como arma, digamos assim. É pra isso que servem aquelas revistas do Pet Paws, certo? E a revista deve estar em algum lugar por aqui... Bom, acho que devia estar, né? Mas... Bom, deixa pra lá, depois eu mostro. Bom, então vamos lá. Bom, então vamos lá. Bom, agora eles vão explicar mais da missão que nós vamos fazer, certo? Eu vou passar os diálogos bem rápido, porque é uma explicação até que bem longa e por causa do tempo do vídeo eu vou passar rápido, certo? Basicamente a missão é sequestrar o presidente de Galbadia, certo? E pra isso eles vão fazer uma espécie de troca dos vagões dos trens, certo? Bom, então vamos lá. Bom, então vamos lá. E temos basicamente 5 minutos pra fazer tudo isso. Vamos trocar os vagões, sequestrar o presidente. Mas vamos ter que lidar com alguns guardas. Tem dois tipos de guardas, os guardas azuis e os vermelhos. Os vermelhos tem sensor de temperatura e os azuis tem sensor de som, se não me engano. Então são procedimentos diferentes quando cada guarda aparecer. E pra soltar os vagões, nós temos que colocar códigos com esses botões aí. O triângulo quadrado, a bolinha e o x. São mais ou menos 3, é 4 códigos. Então é 1, 2, 4, 2. Então é basicamente isso aí. Tchau. 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 os seus guardas. Bom, e agora é o primeiro vagão que a gente tem que liberar. O Zé e a Self vão ficar atentos nos guardas ali pra avisar quando eles estiverem por perto. Vamos colocar três códigos. Blá, 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 blá. Pra descer é só apertar o botão pra baixo. Já vai falar o código. Um, três, dois, dois. Quatro, um, dois, três. Agora os guardas vão vim. Vão ficar... esperar eles irem embora. Estão ali embaixo. Quatro, quatro, um, dois. A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, esse aí na verdade já é o... O falso... O falso presidente Já que os vagões já foram trocados O Zell e o Self vão cuidar dos guardas ali Aliás, dessa vez não Então nós temos que... Ficar de olho nos guardas Dois, quatro, três, três Um, 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 quatro Bom, o guarda azul vocês tem que sair de perto dele Porque ele tem o sensor de som, certo? E o guarda vermelho se ele estiver por perto É só vocês ficarem parados Porque ele tem os... Aliás, não, é o inverso Na verdade, o guarda vermelho vocês tem que sair de perto E... E o azul vocês tem que ficar parado Porque o azul tem sensor de som E o vermelho tem sensor de calor Opa 3, 3, 4, 4 3, 3, 4, 1 Normalmente eles vêm juntos Então... Na verdade não tem muita diferença Logo que você vê os guardas É melhor subir mesmo Dois, dois, quatro, dois Prontinho Bem fácil Ganhamos um... Um, um, um rank de seed ali, certo? Se não me engano agora estamos no rank 8 Se não me engano agora estamos no rank 8 Bom, quando estivermos prontos Devemos falar com a Rinoa pra continuar, certo? Mas... Isso vai ficar para o próximo episódio de Let's Play Final Fantasy 8 Vejo vocês no próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!